Brança De Fortaleza no Ceará para todo o Brasil Eita, com razão! Brança Vamos balançar, menino! Brança Ao vivo na Bahia É pra todo mundo tirar o pé do chão Simbora minha galera forrozeira! É pra todo mundo tirar o pé do chão Brança França Ao vivo na Bahia Alô galera forrozeira da minha Bahia De noite um bombaião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar De noite um bombaião de dois De noite um bombaião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar Lá 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 Ao vivo na Bahia, para todo o Brasil, simbora França, eita que o amor é feito de paixões Quando o tempo um coração leva pra saber Que sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos E quantos segredos traz o coração De uma mulher Como é triste a tristeza E quantos segredos E quantos segredos traz o coração Quem ama nunca sente medo E quantos segredos traz o coração Quem ama nunca sente medo E quantos segredos Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quantos segredos E quantos segredos E quantos segredos E quantos segredos Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar 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 Estou no que amor é amar E essa é pra todas as gatinhas praieiras do meu Brasil Essa tem a assinatura do meu poeta maior, Norval Dantas Essa é a nossa praia Todo mundo se apaixonando comigo Meu amor, não me deixe aqui Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o teu amor Meu coração te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você Que eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos sempre vejo você Na praia nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você toda nua Na praia nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você toda nua Dança ao vidro da lua Dança ao vidro da Bahia Apaixonando os corações Dessa galera forropeia do meu Brasil Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você Que eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos E nos meus sonhos sempre vejo você Na praia nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você toda nua Na praia nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você toda nua Na praia nós dois Dança ao vidro da Bahia Quero entender por que razão tudo acabou Toda a nossa história transformada em dor Ficou um vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto Não quero aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe um grande amor não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Só uma chance a mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas Vidas divididas E como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol no amanhecer Agora sim distante Agora sim distante Não sou mais como antes Não tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe um grande amor não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Merece uma chance Só uma chance e nada mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas E como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Eu não sei viver sem teu amor Eu não sei Não sei e não posso ficar Não sei mais viver sem teu amor Não sei mais Não sei e não posso ficar Sem o teu amor Já tomei porres por você Já virei noites pensando em você Já dormi abraçado com a foto sua Beijando e pedindo pra sonhar com você Vamos tomar uma galera Forrozeira do meu Brasil França ao vivo na Bahia Simbora se apaixonar Quem disse que o homem tem seu jeito de amar Diferente da mulher pode até se enganar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já tomei pones por você Por você Já virei noites pensando em você Já dormi abraçado com a foto sua Beijando e pedindo pra sonhar com você Já chorei noites por você Por você Já virei noites pensando em você Já dormi abraçado com a foto sua Beijando e pedindo pra sonhar com você França ao vivo na Bahia Desce mais uma pra nós garçom Eita forrozão Hoje a gente não tem hora pra parar não viu Quem disse que a mulher tem seu jeito de amar Diferente do homem pode até se enganar Eu sei que quando rola o sentimento Tudo se transforma O importante é amar Já tomei pones por você Por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando os meus amigos Só falando em você Já chorei noites por você Por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Já passei o dia inteiro Alugando os meus amigos Só falando em você Oh, saudade! Saudade de você, meu bebê! Eita forrozão! Sertão! Ô, Sertão! Sertão! Sertão do meu Nordeste Brasileiro! Meu povo bom, meu povo querido do meu Nordeste. Quando riacho vira caminho de pedra E a voante vai embora, procura a verde no chão A terra seca fica só e no silêncio Que mal comparando eu penso, tá igual o meu coração Que nem a chuva, você veio na invernada Perfumando a minha estrada, alegrando o meu viver Pois quando o sol bebeu açúcar e descecar Quem poderia imaginar que levaria em pé você Quando o riacho vira caminho de pedra E a voante vai embora, procura a verde no chão A terra seca fica só e no silêncio Que mal comparando eu penso, tá igual o meu coração Que nem a chuva, você veio na invernada Perfumando a minha estrada, alegrando o meu viver Pois quando o sol bebeu açúcar e descecar Quem poderia imaginar que levaria em pé você Só resisti porque nasci num pé de serra E quem vem da minha terra, resistência é profissão E nosso destino é madeira de dar indoido Que a vida enverga e não consegue quebrar não Sobrevivi, eu estou aqui contando a história Com aquela mesma viola que te fez apaixonar Tua saudade deu um mote delicado Que ajuda a juntar o gado Toda vez que eu a boiar Tua saudade deu um mote delicado Que ajuda a juntar o gado Toda vez que eu a boiar Ei, 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 saudade Ei, 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 saudade Ei, tava que bom Vou pegar o boi na invernada, sujeito Gançar o meu favorito Gançar o meu favorito Apaixonando os corações Só resisti porque nasci num pé de serra E quem vem da minha terra, resistência é profissão E nordestino é madeira de dar indoido Que a vida enverga e não consegue quebrar não Sobrevivi, eu estou aqui contando a história Com aquela mesma viola que te fez apaixonar Tua saudade deu um mote delicado Que ajuda a juntar o gado Toda vez que eu a boiar Tua saudade deu um mote delicado Que ajuda a juntar o gado Toda vez que eu a boiar Ei, 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 saudade Ei, 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 saudade Ei, 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 saudade Segura no rabo do boi O meu boteque é assim, tem que gostar de forró, vaquejada e mulher Eu te amo em todas as estações, viu meu amor? Vamos matar a saudade bem gostoso Bora França! A cada estação, eu e o camaleão Ele muda de cor e eu mudo de amor Em cada estação, de inverno a verão Eu e o camaleão Ele mude de cor, eu quero cobertor De orelha e amor No verão, linda morena No frio, vale a pena Mesmo sem tá bronzeada No outono é mais bonita Bonita, despedalada A cada estação, eu e o camaleão Ele muda de cor, eu e o camaleão Ele muda de cor e eu mudo de amor De orelha e amor No verão, linda morena No frio, vale a pena Mesmo sem tá bronzeada No outono é tão bonita Bonita, despedalada Primavera, despedalada Em qualquer estação, dessa estrada Primavera, eu sou dela Em qualquer estação, dessa estrada E a estação mais importante Que é estar do teu lado, meu bebê Dança na Umbro da Bahia Dança na Umbro da Bahia Dança na Umbro da Bahia Tá bonita, despedalada Primavera, eu sou dela Primavera, eu sou dela Em qualquer estação, dessa estrada Primavera, eu sou dela Em qualquer estação, dessa estrada E até hoje, seguimos juntos Nessa estrada da vida Eita, porrozão, bebê Alô, vaqueirama do meu torrente brasileiro Segura no rabo do boi, vaqueiro bom Sou cowboy, sou forrozeiro Sou vaqueiro, sou peão Viajante, caminhoneiro Trago amor no coração Vou levando a minha vida Para dançar o meu forró No calor de uma menina É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró, vaqueijada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus do coração E vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró, vaqueijada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus do coração E vou seguindo a minha estrada Sou cowboy, sou forrozeiro Sou vaqueiro, sou peão Viajante, caminhoneiro Trago amor no coração Deixei tudo nesta vida Para dançar o meu forró No calor de uma menina É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró, vaqueijada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus do coração E vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró, vaqueijada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus do coração E vou seguindo a minha estrada Vamos pra vaqueijada Toma uma, vaqueiro bom Oi, oi, oi Dança ao vivo da varia Seguro no forró Sou cowboy, sou forrozeiro Sou vaqueiro, sou peão Viajante, caminhoneiro Trago amor no coração Vou levando a minha vida Para dançar o meu forró No calor de uma menina É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró, vaqueijada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus do coração E vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró, vaqueijada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus do coração E vou seguindo a minha estrada E essa é a estrada do Megão França Viajante e forrozeiro Grande Rita de Cássia Obrigado pelo presente Teu cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferroado Suas ancas, suas crinas Me endoida essa menina E eu fico ferrado Aumenta mais meu desejo Quando te encanto, te beijo Chego até flutuar Me aperta em teus braços, neném Deixa em teu corpo eu sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas mesmo assim Eu vou te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, sou seu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, sou seu gado Teu cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferroado Suas ancas, suas crinas Me endoida essa menina E eu fico ferrado Aumenta mais meu desejo Aumenta mais meu desejo Quando te encanto, te beijo Chego até flutuar Me aperta em teus braços, neném Deixa em teu corpo eu sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas mesmo assim Eu vou te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, sou seu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, sou seu gado Eita minha bichinha O amor só presta assim Nem ferradinho Trança ao vivo da varia Apaixonando a vaquerama do meu Brasil Teu cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferroado Suas ancas, suas crinas Me endoida essa menina E eu fico ferrado Aumenta mais meu desejo Quando te encanto, te beijo Chego até flutuar Me aperta em teus braços, neném Deixa em teu corpo eu sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas mesmo assim Eu vou te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, sou seu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, sou seu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, sou seu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, sou seu gado Tô ferrado, sou seu gado Ponto do pé Você tá no pé E o tocador mandou, mandou Dança na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dança na ponta do pé E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar Eu já dancei pra mim em Olinda, em Salvador foi a Fochete Dancei porro na Paraíba, em Belém foi Meringue Mas meu bem como é gostoso ver a minha galera forrozeira Na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Eu já dancei com o dinheiro, dancei com o bicho de pé Já dancei com o calo seco, eu já dancei com o chulé Mas meu bem como é gostoso dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé Eu já dancei de todo jeito, já dancei de macha rem Já dancei com o mulher macho, já dancei com o zé mulher Mas meu bem é muito gostoso dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé Tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé Eu vou cantar mais uma vez Pra aqueles que não deu fé Homem, mulher e menino Tá na hora ou não é Vamos dançar todo mundo juntinhos Assim na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé Tocador mandou, mandou E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou E pra acabar a cantoria Eu sou o tocador Vou dizer uma verdade Pro madudo, pro doutor De todo jeito é gostoso Dançar com o meu amor E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Bora, metadeiro, ré de guerra Eita chamega não gostou, balança minha Bahia querida Vem comigo Eita meio dia, mais um clássico na voz do França França, ao vivo na Bahia Canta comigo Bahia Esporro, o suor do meio-dia Assobiando a melodia E o tento saciar Congolida que a passa Passa a sede, mas não passa O jejum, o jejum, a O sol esquenta minha cabeça Vigimaria não esqueça Também de esquentar Com seus beijos minha vida E o subejo da comida Que sobrou do jantar João, acabou-se a florinha E o querosim da cozinha No feijão por cu e já deu Pai, traz um vestido Digitar Que eu quero ficar bonita Bonita que nem o mate Pai, traz um vestido Pai, traz um vestido De chita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem o mate Tenha paciência Tenha paciência Minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu Tenha paciência Minha gente Foi a seca e a enchente E o culpado não sou eu Ei, coisa boa Canta porra na Bahia é demais Puxa o pole, Mike Ô, morena Chore não, minha morena Morena, pare de chorar Morena, o que é que tu tem? Morena, pare de chorar Morena, se tu não parar Morena, eu vou chorar também Morena, pare de chorar Morena, pra que desespero Morena, eu vou me desquitar Morena, pare de chorar Morena, se o boi passar Faço o cavalo e o vaqueiro Morena, pare de chorar Morena, minha morena Morena, um dia eu vou voltar Morena, pare de chorar Morena, vale eu te amar Valeu o boi, valeu a pena Rapaz, se essa morena chora Me diz, macho, macho, macho DR, estúdio, gravando tudo no vivo Meu bem Morena, pare de chorar Morena, o que é que tu tem? Morena, pare de chorar Morena, se tu não parar Morena, eu vou chorar também Morena, pare de chorar Morena, pra que desespero Morena, eu vou me desquitar Morena, pare de chorar Morena, se o boi passar Faço o cavalo e o vaqueiro Morena, pare de chorar Morena, minha morena Morena, um dia eu vou voltar Morena, pare de chorar Morena, vale eu te amar Valeu o boi, valeu a pena Oh, morena Oh, morena Oh, morena Vem repousar nos meus braços França, ao vivo na Bahia No sax de Filipe Na sanfona No sax de Filipe É o maior forró Banda do Brasil Fui um forró Pra cá do Caicó Ninguém botou No forró Bol do Seu Malaquias e Maria Benta Quase me mata com seu peba na pimenta Seca, Xanga, era um bocador e só tocava Ninguém botou, ninguém botou no porra, botou 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 É tanto avançado, gostoso menino E Carolina chegou também, mas só queria dançar Seca, Xanga, era um bocador e só tocava Ninguém botou, ninguém botou no porra, botou 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 É, não deixe o boda não, viu menino Tinha pra mais de quinhentos convidado Dezessete, sete, cento Tá enganado, dezessete, sete, cento Fique calado, dezessete, sete, cento Tá enganado, ninguém botou no porra, botou Ninguém botou no porra, botou Ninguém botou no porra, botou Fui um forró, pra cá do Caicó Ninguém botou no porra, botou É, vai no balanço, no balanço, vai Ó, mana, deixa eu ir Ó, mana, eu não vou só Ó, mana, deixa eu ir pro forró, botou Vem pra cá do Caicó Ó, mana, deixa eu ir Ó, mana, eu não vou só Ó, mana, deixa eu ir pro forró, botou Vem pra cá do Caicó 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 Segura o balanço Ao vivo na Bahia, galera E essa é pra você, vaqueiro Que tem um cavalo como companheiro E gosta de vaquejada como todo brasileiro Vou contar uma história do meu cavalo alazão Era o meu melhor amigo, eu dei o nome lambião Vou ser um destemido, um cavalo de jeito e corajoso Onde ele ia comigo, gado valente era medroso Fazia o que eu mandava, subia a serra em serração E em toda vaquejada, eu era sempre campeão Fazia o que eu mandava, subia a serra em serração E em toda vaquejada, eu era sempre campeão Que lampião Que lampião Um cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Mais um dia o destino Veio a gente separar Eu estava adivinhando Na pista não entrar Uma novilha assassina Me cruzou logo pro chão Com certifres afiados Veio em minha direção Sem defesas eu estava Partiu de lá meu lampião E a novilha assassina Acertou seu coração É lampião É lampião É lampião Um cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão É lampião É lampião Um cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Sertão brasileiro Sertão do caba namorador e dançador de forró Ah, 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 é E essa é pra você Que se amarra em seis cordas E na cintura da mulher França Ao vivo na Bahia Ao vivo na Bahia Senhora França Na guitarra de Robert É Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do teu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena parceira Com cabelo gasteado Eu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Quero ser teu namorado Morena parceira Ah, morena! Vem comigo! Seu maus de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Quero ser teu namorado Vai, 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 vai Eita! Forra, forra! Vamos, betaleira, ré, ninguém É um vivo na Bahia Vai, Robert Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do teu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Morena parceira do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Morena parceira do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Lança ao vivo na Bahia É hora de cantar pros corações apaixonados Pra te amar Pra te amar Pra te amar E quem tá apaixonado, conta comigo Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer Tá difícil de viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem um fim É um fogo que me faz arder É um fogo que me faz arder Um desejo de querer não mais parar Não para não Enquanto meu coração bater Eu pensei que vou viver só pra te amar Gosto de te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é o que tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo É tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor Quanto mais eu tenho, mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Puxa o fone, Mike! A bateria do Jaja É! Brança! Ao vivo na Bahia Eita! Forrazão! Pra te amar Pra te amar Quem tá apaixonado senta-se comigo Pra te amar Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo É tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor Quanto mais eu tenho, mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar 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 Todo tempo é pouco pra te amar Eita! Forrazão! Vai! 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 Ah! Ah! Eita! Vamos lá! É! É! Eita! 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 A gente bem podia se juntar de vez Compartilhar de novo com o nosso sertão Acondar ouvindo o chugelho da reis A gente bem podia se juntar de vez Dar de manhã no canal Tomar leite mais puro Cantar varrendo o muro do nosso quintal Colher tomate e cebola Banho de açúcar e almoçar De noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar É, a gente bem podia se juntar de vez A gente bem podia se juntar de vez Compartilhar de novo com o nosso sertão Acordar ouvindo o chugelho da reis A gente bem podia se juntar de vez Dar de manhã no canal Tomar leite mais puro Cantar varrendo o muro do nosso quintal Colher tomate e cebola Banho de açúcar e almoçar De noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar De noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar Lá, 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 Lá Estava em meus braços, olhei pro espaço e vi lá no céu uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doce que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto me amou, me beijou como ninguém Que flutuou em meus braços, entrou em meus planos e os nossos segredos confidenciamos sem hesitar Eu tenho um segredo, menina, cadente do peito Que a noite passada quase que sem jeito Tendo a madrugada eu ia revelar Quando um amor diferente estava nos meus braços Olhei pro espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém Tanto, tanto me amou e beijou como ninguém Que flutuou em meus braços, entrou em meus planos E os nossos segredos confidenciamos sem hesitar Na guitarra de Robert Mas é que eu tenho um segredo, menina, cá dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito, desde a madrugada eu ia revelar Quando um amor diferente estava nos meus braços, olhei pro espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se mudar, eu lembro das palavras doce que um dia falei pra alguém Tanto, tanto, meu amor me beijou, como ninguém Que flutuou em meus braços, entrou e eu fãs os nossos segredos, confidenciamos sem hesitar Lá, 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 lá Lá, lá iá, lá iá Lá, lá iá, lá iá Lá, lá iá, lá iá Borrazão, borrazão, borrazão Lá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá Essa é a mais bela canção Que conta a saga do vaqueiro Que viveu um grande amor No meu sertão brasileiro A tragédia não vinga não Porque o amor falou primeiro Dá-lhe França Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte o coração é um menino Que ama e chora por dentro e segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro e ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Da arquibancada uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros sorriam Perdi um boi naquele dia lá na pista Mais um grande amor surgia em minha vida Naquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava ela aplaudia Eu todo prosa sorria Então começamos um namoro apaixonado Ela vivia na garupa do meu cavalo Meus planos já estavam traçados em meu coração E ter ela como esposa ao pedir a tua mão Que tristeza abalou meu coração Quando seu pai negou-me tua mão Desprezou-me por eu ser um vaqueiro Pra sua filha só queria um fazendeiro A gente se encontrava sempre às escondidas E vivia aquele amor proibido Cada novo encontro era sempre perigoso Mas o nosso amor era tão gostoso Decidimos então fugir pra outras vaquejadas Iríamos seguir Marcamos um lugar pra gente se encontrar Mas na hora marcada ela não estava lá Voltei em um galope Saí cortando o vento Como se procura uma novilha no relento E tudo em mim chorava por dentro E tudo em mim chorava por dentro Vieram me contar Que mandaram lá pra longe Onde o vento se esconde O som do berrante se desfaz O fruto do nosso amor Ela estava a esperar Fiquei desesperado Por tamanha maldade Pensei fazer desgraças Mas me controlei E saí pelo mundo Um vaqueiro magoado Só porque um dia eu amei Passaram muitos anos E eu pelo mundo De vaquejada em vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a penar Um dia fui convidado Pra uma vaquejada Naquela região Pensei não voltar lá Mas um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre um campeão Era minha alegria Depois de 17 anos Preparei-me pra voltar Como um campeão Queria aquele prêmio Pra lavar meu coração Mas sabia que por lá Existia um vaqueirão Começou a vaquejada Em uma disputa acirrada Eu botava o boi no chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Fiquei impressionado Como ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Eu derrubava o boi E ele sempre à minha frente Chegava o grande momento De pegar o primeiro lugar Os dois eram mais fortes Ele não iria derrubar E sorri comigo mesmo Desta vez eu vou ganhar Quando me preparava Pra entrar na pista Quando olhei de lado Quase escuro e se avista Ao ver uma mulher Aquela que foi a minha vida Segurei no meu cavalo Para não cair Tremi, fiquei nervoso Quando eu a vi Enxugando e abraçando O vaqueiro bem ali Entrei na pista E como um louco Batisteira percebeu Andei, foi longe do boi Ah, isso nunca aconteceu O vaqueiro entrou na pista E eu fiquei ao observar Ela assinava Ela aplaudia E ele o boi a derrubar Derrubou o boi na faixa Ganhou o primeiro lugar Fiquei desconsolado Envergonhado Eu fiquei Perdi aquele prêmio Isso até eu nem liguei Mas perdi aquele amor Ah, eu não me conformei Ela veio sorridente Em minha direção E trouxe o vaqueiro Pegado em sua mão Olhou nos meus olhos Falo com atenção Esse é o nosso filho Que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro Como você, um campeão E pela primeira vez Que é a sua bênção Eu chorava de feliz Abraçado com meu filho Um vaqueiro como eu Eu nunca tinha visto Posso confessar O maior prêmio Deus me deu Oh, 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 oh Uh, oh, oh, oh Segura no ramo do banho Grande Adni Bando Estilos, que saudade Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Segura o choque! Eita, copinho de leite Puxa o pole, Mike França, ao vivo na Bahia Coisa boa, é forró, vaquejada e mulher Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abro a porta e sinto o cheiro da terra No puleiro do quintal canta o galo Boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou o vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo nas colinas O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou o vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Puxa o pala e mais Dá-lhe França Ao vivo pra você, meu rei Olha o picante Quando o claro do sol vai despontando Vou de trás, perguntei as lá da serra Abro a porta e sinto o cheiro da terra No fuleiro do quintal canta o galo Boto a cela no lono do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida ligado Eu sou o vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou o vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou o vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou o vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eita coração é dois Não tem amor que aguente, menino Quando era moço não perdia um forró E a mesma cantoria e vaquejada As mocinhas eram todas assanhadas E todas elas me queriam pro xotó Amei todas as donzelas do redor Foi você quem coloquei no coração Mas o destino não me deu o seu perdão E eu sofri, foi você não me queria Já fui moço e amei você um dia Hoje no peito bate um velho coração Já fui moço e amei você um dia Hoje no peito bate um velho coração Você foi o amor que eu tanto quis Fiz de tudo pra chamar sua atenção Fui valente, fui vaqueiro do sertão E valeu boi para o meu coração velho Ela disse é você que eu tanto quero Eu tremei quando peguei na tua mão Na noite fria te cobri com meu gibão Te dei o amor que no peito ardia Já fui moço e amei você um dia Hoje no peito bate um velho coração Já fui moço e amei você um dia Hoje no peito bate um velho coração Valeu boi Coração velho dois Valeu boi Coração velho dois Valeu boi Coração velho dois Feita pra mexer com todos nós Joia fina ou coisa parecida Quem tentar dormir em teus lençóis Passa de guerreiro a suicida Rebando o banhado de luar Dentadura branca de salina Domina a brejeira a me ensurrar Com seu falso jeito de menina Ela cheira como flor de assuncena Vida de sol, adora iracema A belinha principal da colmeia Do amor O perigo tá no tom No tom, no tom marrom O pecado tá na cor do seu batom O perigo tá no tom No tom, no tom marrom O pecado tá na cor do seu batom Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a paquera O teu olhar vem dentro do olhar dela E com jeitinho lhe tire para dançar Dance macio pra ela se aconchegar Segundo papo de derrubar avião Suavemente vá pegando em sua mão Terceiro dê um cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sentir ciúmes O quarto é brincar no escurinho Ser um lobo mau É no chapéuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Preste atenção agora o sexto mandamento Que ela não vai lhe esquecer um só momento Repita a dose se sentir que ela gostou Na hora H lhe chame de meu amor Sétimo toque L fala de paixão Fale somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar Lhe ser fiel até a morte lhe levar O Nuno você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E o décimo Deixe ela esperar Olha o chame de meu amor Olha a pegada Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho E dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho E dar aquilo que ela quer Puxa o palma e mais, vai, vai, vai França, ao vivo na Bahia Juntinho cantando a galera forrozeira Obrigado grande Rita de Cássia Por esse presente a todos os nordestinos Eu vou te levar onde canta o sabia Onde a lua nos espia com o olhar de menina Com o cheiro do mato, vento vindo das colinas Nossa cama é a grama pra fazer amor menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa Lá tem um riacho para a gente se banhar Pegar peixes, nadar juntos e até badiar Quando for de noite, nós acende o nosso amor Faz fogueira, não tem frio Pois sou teu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você E o grande abraço do França A todos os nordestinos de coração Espalhados nesse Brasil Quando for cedinho a passarada a cantar Vem o sol, vem o sol, vem o sol alumiando Pra nos acordar Lá meu paraíso, tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou E você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você A natureza A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Onde canta o sábio, canta o coração O coração do forranzeiro E a alegria do povo nordestino Tchê 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 Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado bem animado Tchê 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 tch